Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto mais polêmico do que mamilos Não, mamilos são mais polêmicos Eu vim falar com vocês sobre os meus vilões favoritos Mas antes eu queria dar um recadinho rápido pra simplificar a vida de vocês e a minha também Toda vez que eu uso esses colares temáticos, tipo esse aqui de TVD, que é o colar de verbena da Helena Vocês me perguntam da onde que é, onde que eu comprei, não sei o que E eu sempre deixo o link desses colares aqui no box de informações Todos eles são da loja da Gabi, que é a Ray Ladybug E lá tem várias coisas relacionadas a filmes, livros, séries e essas coisas assim Então o link tá sempre aqui no box de informações Recado dado, vamos ao vídeo Nada mais justo do que começar com o meu vilão favorito da minha série favorita Que é o Crowley de Supernatural Bom, o Crowley é um personagem bem interessante Porque primeiro ele aparece como um demônio da encruzilhada E depois ele sobe de cargo e é considerado o rei do inferno Ele tem vários poderes, como por exemplo, possuir o corpo de outras pessoas Se teletransportar, fazer acordos e conceder desejos Mas esses poderes ajudam pra que esse seja um personagem muito legal e que eu goste tanto Mas também tem outros fatores, como o fato dele ser totalmente sarcástico De ele ser um personagem que é um personagem do mal, mas que sempre faz você rir Sempre te faz pensar em umas coisas assim meio bizarras Então ele acaba sendo bem irônico, bem engraçado Ele tem umas falas assim O jeito que ele chama o Senna e o Jean A forma como ele cumprimenta as pessoas Tudo isso acaba sendo muito legal, muito divertido E uma das características mais marcantes nele assim É que ele sempre tá disposto a fazer qualquer coisa pra salvar a pele dele Então isso torna tudo muito mais difícil Tem sempre muita confusão Mas no final das contas ele sempre se salta de um jeito ou de outro Outro personagem que eu amo de paixão Sou apaixonada por ele É o Klaus O Klaus é um personagem mais versátil ainda Porque ele aparece em duas séries A primeira série que ele apareceu Que foi por onde eu conheci Foi o Diários do Vampiro Que ele é um personagem realmente Do mal, vai? Ele pode ser considerado um grande vilão Embora ele tenha as fraquezas dele E a segunda série foi The Originals Que ele continua a mesma coisa Eu não sei porque eu numerei isso daqui agora O Klaus ele foi apresentado assim nos primeiros episódios Como um personagem totalmente cruel Um personagem vingativo Um personagem assim sem muitos escrúpulos Mas depois com o passar dos episódios A gente vai vendo alguma coisa a mais nele, sabe? A gente começa a ver que embora o Klaus não seja um personagem humano Porque ele é um híbrido entre vampiro e lobisomem Ele tem mesmo assim um lado mais humano entre aspas, né? Porque ele defende as coisas que ele acredita de verdade Então se ele acredita numa causa Ele vai atrás até o final pra aquilo se realizar Mas não quer dizer que as causas que ele defende São as melhores, né? Então isso que às vezes É... Tornam ele um vilão ou não? O Klaus também é um personagem interessante Porque ele tem muita história por trás daquele personagem Que a gente vê nas séries Então muitos episódios mostram lá Antigamente, muitos anos atrás Como tudo começou Como era a família dele Que inclusive não era assim a família mais exemplar do mundo Então tem muito drama familiar E o Klaus também tem muita sede de poder Ele quer sempre estar no comando Ele não quer que ninguém esteja acima dele O que, claro, também faz ficar sempre meio desconfiado Nunca sabe exatamente quem tá do lado dele Quem tá querendo armar pra ele, etc Esse também é um personagem com alguns poderes E dentre eles estão a super velocidade A super força Ele também se cura super rápido Então se tem algum ferimento ele se fecha bem rápido Ele também é imortal O que é muito interessante, né gente? E ele também tem o poder de hipnose Que é um dos mais complicados de se lidar O nosso próximo personagem não é de série Ele é de filme Na verdade, de vários filmes Porque são vários filmes E eu estou falando do Darth Vader De Guerra nas Estrelas Eu só fui assistir todos os filmes Depois que o último filme saiu no cinema Porque eu não tinha interesse Mas depois que eu assisti esse filme no cinema Totalmente fora de ordem, etc Eu gostei muito da história E resolvi assistir os anteriores também E aí eu percebi como que eu tava sendo boba, etc Porque realmente Guerra nas Estrelas é muito legal E o meu personagem favorito de todos É o Darth Vader Como vocês já sabem ou não O personagem começou com o Manakim Que era uma criança boazinha, bonitinha Blá, 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 não sei o que Que tinha uma história bem complicada Bem triste E que depois foi evoluindo de várias, várias, várias formas Até no final das contas Ele se transformar no Darth Vader Eu não vou falar sobre as etapas Porque muita gente não sabe da história E eu não posso dar spoiler Mesmo quando ele se tornou o Darth Vader Ele ainda era submisso a um outro vilão Que estava um pouquinho acima dele Que era o Imperador Mas isso não fez com que ele fosse um vilão menor E etc Pelo contrário Todo mundo sabe basicamente Sobre o Darth Vader Pelo menos alguma coisa Então ele não está no topo da malvadeza Da série, dos filmes, etc Não fez com que ele fosse um vilão menor O nosso quarto vilão É um vilão que tem um nome muito difícil de falar Que é o Rumpolstiltskin Não sei se eu falei certo Talvez eu tenha falado Talvez não Mas o importante é que vocês entenderam E ele também pode ser conhecido como Mr. Gold Se vocês acharem mais fácil assim Eu acho E realmente é mais fácil Depois da maldição Daquele babado todo Aquela confusão toda Ele passou a ser o Mr. Gold Mas ainda é basicamente a mesma pessoa, né gente? Esse também é um personagem Como história triste Porque antes de se tornar tudo isso Ele era um homem pobre Que tinha o seu filho E ele foi humilhado Na frente do filho dele E isso fez com que ele se sentisse bem mal E tivesse um grande desejo de vingança E esse desejo por vingança Acabou transformando a vida dele totalmente E fazendo com que ele perdesse As coisas mais importantes que ele tinha Uma coisa legal e interessante sobre ele Que acontece só em Once Upon a Time Esse tipo de coisa É que ao mesmo tempo que ele é o Rumpolstiltskin Ele também é a Fera Da Bela e a Fera E ele também é o Crocodilo do Peter Pan Então vejam só Que cara versátil Que vilão mais versátil Adorei E o nosso último vilão É também o mais polêmico Vocês sabem que assim A minha série favorita de livros e de filmes É Harry Potter Então eu queria muito mencionar Algum vilão da série aqui Eu fiquei pensando sobre todas as opções De vilões que eu tinha E eu cheguei à conclusão De que o único que eu realmente Gosto assim Que tipo Eu falo Pô, esse cara é bom mesmo Esse aí eu gosto mesmo Amigo do peito Meu irmão camarada Esse cara Esse vilão Ou não É o Snape O mais interessante e confuso É que esse personagem Foi construído Pra gerar essa confusão mesmo Então Sempre as pessoas ficavam se perguntando Ele é o vilão? Ele é o mocinho? Ele é do bem? Ele é do mal? Ele é um da ordem da Félix? Ou ele é um comensal da morte? E isso tudo ficou assim Até bem lá no final Quando finalmente Os segredos do Snape Foram revelados E a gente pôde ver realmente De que lado ele estava Mas mesmo depois Dessas revelações Muita gente ainda ficou dividida Sobre ele ser um vilão Ou um mocinho Porque Tudo bem O desejo dele No final das contas A vida dele No final das contas Foi tudo por uma boa causa Mas até chegar lá As atitudes dele Comportamento A personalidade Tudo era muito controverso E fazia com que ele tivesse Uma pitadinha de vilão Esse é um daqueles vilões completos Porque durante toda a história Ele traz muitas sensações Muitos sentimentos Como tristeza Dúvida Alegria Pena Várias coisas assim Sabe? Então com esse personagem Ele é bem completo E essa coisa De deixar a gente assim Super confuso Não sei o que É uma coisa que me chama Bastante atenção E que eu adoro nele Então gente Esses foram cinco Dos meus vilões favoritos Fora esses Tem vários outros Mas eu quis limitar esse vídeo Também pra não ficar falando Aqui eternamente Mas eu espero Que vocês tenham gostado E eu também quero saber Se algum desses vilões Que eu citei aqui Também é o seu favorito E se você tiver Algum outro vilão Além desses Me conta aqui nos comentários Porque eu também quero Conversar com vocês sobre isso Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Por hoje é só isso tudo Um beijo enorme E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau